Nesta vídeo aula aprenderemos a criar uma grade metálica no Wingscape. Você vai em arquivo novo, escolhe uma figura de 1024x768, que já é o caso aqui. Eu abro o gerenciador de camadas, crio uma nova camada abaixo da camada atual, chamada fundo. Eu desenho aqui nessa camada um retângulo, boto mais ou menos um cinza. Boto aqui de largura 1024, altura 768, abro a ferramenta de alinhamento e mando alinhar pela página e não pela seleção vertical e vertical. Aliás, vertical e horizontal no centro da página. Bom, agora eu já posso aplicar aqui um gradiente nessa página. Você clicou aqui, clica em gradiente, ou pressiona a letra G de gradiente. E aí você coloca aqui na segunda cor 1, quase preto. E aumenta essa intensidade do gradiente. Essa figura ela vai ser, na verdade, a grade, o metal propriamente. Eu vou bloquear. E eu vou na camada 1, aí eu desenho aqui uma bolinha. Um Ctrl Shift. Vai ficar proporcional. Pra você ter certeza que tá proporcional, esse valor tem que tá igual a esse valor. Então, você duplica com uma barrinha de espaço. A vantagem de usar a barrinha de espaço, ao invés do Ctrl D, é que ele vai criar uma cópia abaixo. A cópia abaixo fica mais fácil, você não tem que tá manipulando os níveis, onde a figura se encontra. Agora você agrupa isso aqui, Ctrl G. Fechar por instante o gerenciador de camadas. Vai em editar, clonar, clonar em ladrilhos. Ele vai abrir a janela de diálogo aqui, você volta 8 por 10, por exemplo. Aqui, deslocamento, observe 200 e 200. Quando é criado. Aí eu vou desfazer pra fazer com mais duas colunas e mais uma linha. Então, eu vou aqui, dou um Ctrl Z. Aumenta aqui uma e aqui duas. Criou. Agora eu movo isso aqui mais pra cá. Vem uma na nossa lupa, que é o F3, que é o uso interativo. Seleciono esses três objetos. Abro a ferramenta de alinhamento. Distribui os centros assim. E assim, que é distribuir horizontalmente. Como essa bolinha tá uma linha pra baixo e uma linha pra dentro. Na hora de clonar novamente agora. Eu vou diminuir aqui um e aqui um. Tá criado assim. A nossa... A nossa figura. Pra exportar, você tem só que desbloquear essa camada. Selecionar tudo e exportar. É isso. Até a próxima. E aí Obrigado.